Um homem foi preso por agentes da Polícia Civil da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, Deã, de Rolim de Moura, acusado de estuprar a própria filha. O homem é vaqueiro e estava trabalhando em uma fazenda em Alta Floresta do Oeste. A denúncia anônima informou a delegacia a respeito do crime, sendo que a criança era abusada desde os seis anos de idade e hoje está com 11 e continuava sendo violentada por seu genitor. A partir de então, os agentes começaram a investigar o caso. A princípio, ouviram a criança e a mãe comprovando a veracidade do crime. A família estava morando no município de Nova Brasilândia do Oeste e exatamente no dia em que os policiais foram à residência, o acusado estava de mudança para a Alta Floresta do Oeste. Na ocasião, o homem foi conduzido à delegacia da mulher em Rolim de Moura e interrogado acerca do fato e liberado. Porém, não imaginava que o mandado de prisão preventiva já estava em andamento. O mandado de prisão foi acatado pela juíza da comarca de Nova Brasilândia do Oeste.